Então aqui do meio da tela eu vou pressionar e arrastar para baixo, perceba que apareceu uma bolinha, então ao soltar ele vai carregar as novas publicações, então se você já tiver visto tudo é só arrastar para baixo, pressionar a tela, arrastar para baixo e soltar, que ele vai carregar novas publicações, certo? E aí